Olha só pessoal, consegui essa caixinha emprestada ontem para pegar esse cara aqui. Esse cara que já matou galinha, já matou pinto, ele come ovo, ele faz um estrago. E quando ele não faz um estrago, ele anda nos telhados, acorda todo mundo de noite, ele faz muito barulho durante a noite e a gente não sabe o que é o barulho e acaba ficando assustado. Aí eu consegui essa armadilha aqui ontem. Essa aqui é essa armadilha ontem e já peguei ele hoje. Ele causa um barulho do estrago, fora o cheiro que ele tem. O cheiro dele é... eu estou com essa de vômito do cheiro dele. Mas eu estou fazendo o possível para não machucar ele, porque eu vou largar ele bem longe daqui. Vou largar ele sem salvo, sem machucar, porque por algum motivo ele está aqui. É um bichinho bonitinho, até gosto dele. Olha os dentes dele, é muito afiado. Olha, ele é muito agressivo, ele que está mordendo o pau, eu não estou machucando ele. Ele é muito agressivo, é muito brabo. E ele ataca a gente também, ele tenta morder a gente. Ele morde o cachorro. Olha aí, olha o dentão. Desse tamanho, ele me mata os galos grandes. Galo com 4, 5 quilos ele mata. Ele mata a galinha, ele faz o estrago. Tem gente que, esse aqui é conhecido como gambá, tem gente que fala, ah, o bichinho incomoda, incomoda. Porque além de ele matar os bichos, quando ele não mata os bichos, ele anda nos telhados. Aí a gente acorda de madrugada com barulho, parece que tem uma pessoa no telhado. A gente já não acaba dormindo mais, está com medo, preocupado e não sabe o que é. Olha o tamanho dos dentes dele. Isso aqui, eu acho que é um macho, né? Não sei se é macho, se é fêmea. E tem maior que isso, acho que é fêmea que tem maior que isso. Ele é muito grande. Agora eu vou colocar ele naquela caixinha de volta, vou pegar minha bicicleta e vou largar ele lá nas dunas. Lá ele se vira, lá ele vai caçar. Lá não tem galinha. Olha os dentes. É muito agressivo, é muito brabo esse cara. Chega a estralar a madeira. Agora imagina ele pegando meus dedos, vou pegando uma galinha. Quando ele pega a galinha, ele estraçalha a galinha. Ele estraçalha a galinha, olha. O rabo dele é igual ao rabo de macaco. Porque ele bota o peso no rabo, olha. Ele se apoia no rabo. Aqui, olha. Se eu tirar esse dedo aqui, olha. Ele está se segurando, eu não estou segurando. Só ele, olha. Ele está se prendendo nos meus dedos, olha. Só que se eu deixar ele subir, ele me morde. Olha, ele está tentando me morder. Olha, olha. Sai, sai. Vou botar ele na caixinha aqui para nós levá-lo embora. Puta merda. Está difícil. Fica um lugar assim, cara. Cuidado. Cara, quase que eu não peguei de novo. Vou ter que pedir a ajuda do macho. Que dificuldade. Olha, o rabo dele ficou para fora aí. Cuidado, o rabo dele ficou para fora. O cara é muito agressivo. Mais um vídeozinho para o YouTube. É muito agressivo, é muito bravo. E é perigoso dar uma mordida na gente, né? Agora, eu vou botar ele na bicicleta. Vou largar ele bem longe daqui. Onde tem árvore, tem campo, tem tudo. Lá ele se vira com a vidinha dele e continua a vida dele. Lá não tem ninguém que crie a galinha. O importante é não judiar do bichinho, porque por algum motivo esse bichinho está aqui. Por algum motivo ele tem para estar aqui, então. Eu só tiro daqui porque ele come mais galinhas. Senão, eu não me importava com ele. Senão, ele continuava. Beleza, valeu. Beleza, valeu.